As vezes a vida é noite, mas o sol que brilha vem de manhã E não adianta estar ansioso, ninguém mudou o que Deus já preparou Voltas e voltas sem um porquê, derrotas traições fazem sofrer Por tão pouco eu quase tropecei, no meu orgulho eu fui tão inocente Mesmo endereço e pra que tanto ódio se nenhum de vocês pode vir aqui Eu tô sempre protegido, minha numeração raspara O Jardimão tá lucrando mais que ontem, menor traficando no beco campana Ligou na rádio pra suave essas coisas, se perde na favela entra a trancheira Deus é com nós, tudo três é o primeiro, yeah Gang, gang, vou te pôr no prazo se tiver errado Tô que dê acerto pelo certo resumo dos fatos Curti no meu suéter e I see on my chains, bitch Peita da Lacoste, Coringa Mandrake Produto da favela, real gangster old Onde o gire eu cresci, o próximo passo é um banho de whisky Lembrei na minha mente, fechada e lesalda por conta do tempo Eu vivi o momento, com poucos amigos de pouco dinheiro Antes desses carros, antes das joias VVS Designers não mandavam peças, porque você vale o que cê tem Termas enterradas dentro de um saco preto Fuzis moqueados, organização e acertos 3-3-15 mesmo Gute no meu suéter e I see on my chains, bitch Peita da Lacoste, Coringa Mandrake Produto da favela, real gangster old Onde o gire eu cresci, o próximo passo é um banho de whisky As vezes a vida é noite, mas o sol que brilha vem de manhã E não adianta estar ansioso, ninguém mudou o que Deus já preparou E não adianta estar ansioso, ninguém mudou o que Deus já preparou E não adianta estar ansioso, ninguém mudou o que Deus jáharmaro Obrigado.